Tão desejado a mim Mas nada se comparará Com a manhã que antes de ir Eu não sou daqui Mas já voltarei Vem, vem me buscar E com Ele eu irei Eu não sou daqui Mas já voltarei Vem, vem me buscar E com Ele eu irei E eu vou lá O Messias agarrado Ele vem me buscar Jesus O Messias agarrado Ele vem me buscar Ele vem me buscar Ele vem me buscar Gostaria de se comparar Com o meu pai aqui Eu não sou daqui Na casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Na casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Jesus Tua O Messias trabalhado Ele vem me buscar E com ele eu irei Jesus